É nessa vídeo-aula que você vai aprender tudo sobre ciclo do nitrogênio. Deixa que o Tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigantes! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E hoje a gente vai falar sobre ciclo do nitrogênio, galera, o ciclo que mais cai em prova. E eu vou começar com um quadro de base pra vocês, eu vou dar uma base, porque já que é um ciclo muito importante, a gente tem que ver tudo, galera. Logo depois fazer exercício, tá? E depois eu vou mostrar o ciclo em si. Primeira coisa, eu já vou sair da frente para você bater aquele velho nosso print maroto. Então, para o vídeo. Você pode copiar se você quiser, fazer o esquema, ou você pode bater um print do quadro. Bora começar? Ciclo do nitrogênio, lembrando que a gente já teve aula de ciclo da água, a gente já teve aula de ciclo do carbono, por isso que é o número 3. Isso aqui é o número 3, porque é o ciclo do nitrogênio, tá? Aqui, no Obil Explica, você tem essas aulas todas organizadas, tá? Ciclo do nitrogênio, também chamado de ciclo do azoto. Azoto também quer dizer nitrogênio, por isso que o nome é ciclo do azoto, tá? 79% da atmosfera é nitrogênio, galera. Quem é o gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio. Quem é de 78%, 79%, se cai em prova, tanto faz, tá? Quem é que tem 20% e 21%? É o oxigênio, não esquece. Gás carbônico, galera, de óxido de carbono, é uma pequena fração, 0,03%. Maior quantidade é o nitrogênio. Agora, olha que interessante. Apesar de ser o gás mais abundante da atmosfera, a gente não consegue assimilar ele. Caiu em prova. Que animal ou planta consegue assimilar o nitrogênio? Tá errado, galera. Quem consegue assimilar o nitrogênio, pegar o nitrogênio pra si, são bactérias. Então, o gás nitrogênio, de novo, o gás nitrogênio, são apenas bactérias. Essas bactérias que vão transformar em outros compostos pra gente conseguir assimilar, tá? Outra coisinha. Apesar dele ser o gás mais abundante na atmosfera, ele no solo e na água é escasso. Então, se cai em prova, solo e água, nitrogênio é escasso. Olha o que o Enem já cobrou. Ele é considerado um nutriente limítrofe. Limítrofe. Bora tentar traduzir? Trófus. Eu já ensinei pra vocês lá na ecologia. Trófus quer dizer alimento. Cadê a trófica? Cadê alimentar? Trófus é alimento, Kennedy. Limítrofe é aquele que é limitado de alimento. Então, ele é o nutriente limítrofe pro solo e na água. Não é à toa que os fertilizantes, eles são nitrogenados e fosfatados. O que tem num fertilizante, Kennedy? Tem nitrogênio. Porque o solo é escasso de nitrogênio. Na verdade, não é só nitrogênio. Ele tem o que a gente chama de NPK, galera. Anota isso. NPK quer dizer nitrogênio, fósforo e potássio. São nutrientes escassos no solo. Nitrogênio é mais. E por isso que a gente utiliza na forma de fertilizante. Beleza? Na água também, galera. Na água, ele vai ser um nutriente. Claro que isso vai depender de água pra água. Isso vai depender de solo pra solo. Isso aqui é um contexto geral, tá? E olha o que vai acontecer. Quando você aumenta a quantidade de nutrientes na água, aumenta a quantidade de nitrogênio, pode ser por um esgoto que tá derramando, pode ser por um fertilizante que a chuva levou pra água, o excesso desse nutriente acaba proliferando alguns micro-organismos, causando o que a gente chama de eutrofização. Já vi isso em prova. Então, olha, o ciclo nitrogênio relacionado à eutrofização. Kennedy, eu não sei o que é eutrofização. A gente vai ter uma aula lá de poluição que a gente vai falar da eutrofização, que trófos e alimento é o excesso de alimento que tem na água e acaba dando uma proliferação de algas. Por causa de quem? Por causa do nitrogênio. Na verdade, pode ser por causa do NPK. Olha que esquemão lindo que eu tô mostrando aqui pra vocês. Outra coisa, o nitrogênio a gente não consegue assimilar ele na forma de gás, mas ele é encontrado no nosso corpo. Isso pode cair em prova, na forma de compostos orgânicos. Quem são eles? Pode ser proteínas. Lembrando que proteínas são formadas de aminoácidos. Olha, aminoácido, amino, grupamento amino, vocês estudam na química, que tem nitrogênio. Outra coisa, ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos, Kennedy? DNA e RNA. Eles têm bases nitrogenadas. Olha, nitrogenadas, tem nitrogênio. Quem mais? O ATP, galera. Lembra ATP? A moeda energética lá na respiração celular? Adenosina trifosfato. É adenosina, ou seja, é uma base adenina, não sei se vocês sabiam, que é uma base nitrogenada. Traduzindo, proteínas, aminoácidos formam proteínas, né? Ácidos nucleicos, ATP. Tudo isso tem nitrogênio, beleza? O ATP, além de fosfato, tem nitrogênio. Escreta nitrogenadas, é claro, se o nome é excreta nitrogenada, ela tem nitrogênio também. Quem são elas? Amônia, ureia, ácido úrico. Lembra que tem alguns animais que liberam amônia, principalmente, tá? Animais que vivem principalmente na água, animais que vivem em um local úmido, como uma minhoca, vou liberar, tem nitrogênio. Pode liberar uma ureia, como é o nosso caso, em maior quantidade. Animais como, vou dar um exemplo, um réptil, como um artrópode, pode liberar ácido úrico. Tudo isso tem nitrogênio. E não é à toa, galera, lembra que se tem nitrogênio, nitrogênio é escasso no solo, algumas pessoas utilizam, olha como eu posso contextualizar para cair em prova, utilizam até excreta de animais para servir como adubo. Então isso pode acontecer. Eu posso utilizar um cocô de um pato. Tem cocô xixi, não sei se você já viu, em alguns locais, não tem grana para produzir fertilizante, Kennedy. Então eu vou lá, e eu pego cocô xixi de prato, porque tem excreta nitrogenada. No semiárido brasileiro, só para você ter uma noção, o que eles fazem? Eles guardam a própria urina para poder servir como fertilizante. Como assim, Kennedy? Por que eles guardam a própria urina? Tudo isso, galera, isso foi uma questão de prova, tá? Eles guardam porque... Tem uma época do ano, exemplo, lá na Caatinga, que é muito seco. Claro, tem um local que sempre é seco, mas tem um local que é mais... Uma época que é mais seco. O que vai acontecer? Tem um período que chove, e tem um período que quase não chove. No período que chove, eles já guardaram a urina, choveu, eles saem correndo para jogar a urina deles na plantação. Que para quê? Porque a mãe dele ensinou, ele não sabe direito, mas a mãe dele ensinou, que a avó ensinou. E olha o que vai acontecer, galera. Não sei se você sabe, mas quando você come proteína, quando você come uma carne ou um vegetal que tem proteína, ele tem aminoácido. Aminoácido se transforma em amônia no seu corpo. Beleza. Essa amônia, ela pode, no nosso corpo, como ela é tóxica, ela pode se transformar em ureia. Mas a ureia também pode se transformar em amônia e vice-versa, tá? Não sei se você sabe nessa paradinha. Quando eles jogam a urina na água, a ureia em contato com a água vira amônia no solo. E a amônia faz parte do ciclo do nitrogênio que eu vou te ensinar aqui. Olha que interessante. E como faz parte, acaba liberando esse nutriente para o solo, e começa a crescer a vegetação. Começa a crescer até uma planta lá chamada de mandacaru, que alimenta o gado, alimenta até as próprias pessoas. Então, olha esse conhecimento que eu estou te mostrando aqui. Uma coisa engraçada, quando você vai fazer xixi, olha, eu estou contextualizando muito aqui. Quando você vai fazer xixi, cara, o cheiro do xixi, o cheiro do xixi que tem lá na... Como é o nome, Medusa? A gente faz xixi. Lá na privada, tá lá na privada, muita gente pensa que é cheiro de ureia. Não, quer sentir o cheiro de ureia? Você vai num canto, sem água, num canto da tua casa, e faz o xixi lá no canto. Não, não faça isso, tá? Mas se você fizesse o xixi lá, você ia sentir o cheiro da ureia, que é muito escroto, tá? Na verdade, o cheiro que você está sentindo muitas vezes na privada, naquele banheiro que você vai de bar, é o cheiro da amônia. Porque a ureia, porque tem aquela água parada, ou fica gotejando água. A ureia em contato com a água vira amônia. E a amônia é volátil. A amônia é volátil, tá? Outras coisas que eu queria que você soubesse também, antes da gente começar a estudar o ciclo de nitrogênio. Por isso que tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma base, depois eu vou mostrar o ciclo em si, tá? Primeira coisa, galera, vocês já ouviram falar das cianobactérias? Eu vou usar depois, mas é bom a gente fazer uma revisão antes. As cianobactérias, elas são bactérias, é claro. Bactérias, tá? Que elas estão relacionadas à fotossíntese. Então, tem bactéria que faz fotossíntese? Sim, Kennedy. E elas também participam do ciclo do nitrogênio. Elas são fixadoras. Já vou te mostrar o que é fixadora. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu o papel da cianobactéria em prova. Você vai anotar isso aqui e depois você vai entender melhor, tá? Você já ouviu falar de fotossíntese? E com certeza você já ouviu falar de quimiosíntese. A fotossíntese, eu produzo o meu próprio alimento. Olha, autótrofo, autotrofos e alimento, autossuficiente de alimento, produzo o próprio alimento e eu pego a energia da luz. A quimiosíntese, eu produzo o meu próprio alimento a partir de substâncias químicas. Quem pode fazer a quimiosíntese? Bactérias. E tem bactérias no solo e podem ser encontradas também algumas na água que elas estão relacionadas, galera, a ciclo do nitrogênio. Eu vou te ensinar que tem uma parte do ciclo do nitrogênio chamado de nitrificação. Nitrificação, que é quimiosíntese. São bactérias autótrofas. Olha que legal. Autótrofos. Outra coisa também que é interessante. Respiração anaeróbica. Você já ouviu falar de respiração aeróbica que tem oxigênio. A nossa, por exemplo, tem a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Não sei nada disso. O que é, né, gente? Tem aula aqui que você vai estudar sobre isso. Mas existem também bactérias que podem fazer a respiração anaeróbica. Ou seja, sem oxigênio. Eu não estou falando da fermentação, tá, galera? Não estou falando só do processo de glicólise. Eu estou falando de um processo que tem todas as etapas. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E eu vou te mostrar que tem um processo, tudo tem, no ciclo nitrogênio chamado de desnitrificação. Desnitrificação feita por algumas bactérias que também está nesse processo. Então, aqui eu tenho quimiosíntese, eu tenho fotossíntese, eu tenho respiração anaeróbica, vou ter decomposição. E eu vou ter uma relação ecológica muito importante para o vestibular chamada de mutualismo. Grava isso aqui e anota isso aí. O que é um mutualismo, Kennedy? É uma relação feita entre espécies diferentes, espécies diferentes, onde as duas vivem obrigatoriamente, obrigatoriamente, se uma morrer, a outra morre, tá, ou é obrigatório para as duas, ou é obrigatório só para uma, eu já vi em prova, não necessariamente para as duas, e é benéfico para as duas. Espécies diferentes e é benéfico para as duas. Vou dar um exemplo para vocês, Kennedy, o boi e alguns micro-organismos que vivem lá no intestino dele. Esses micro-organismos, eles ajudam o boi a fazer a digestão da celulose. A gente não consegue fazer a digestão da celulose, nem o boi. Quem faz a digestão da celulose são os micro-organismos que estão lá no intestino dele. Beleza? Quase não sai minha voz. Intestino dele. Essa é uma relação ecológica chamada de mutualismo. Aqui tem também. Aqui existem plantas chamadas de leguminosas. Me dá exemplo. Soja, feijão, acho que a gente conhece como vagem, como os legumes, tá? Nas raízes delas, galera, nas raízes, elas têm bactérias, é cheio de bactéria e é uma relação obrigatória, benéfica para as duas, chamada de mutualismo. A planta, é claro, o que vai dar para a bactéria? Vai dar abrigo para ela. E o que a bactéria faz? Fornece nutrientes, já que a bactéria faz parte do ciclo do nitrogênio. Eu vou te mostrar quem é que faz parte do ciclo do nitrogênio, não é a planta, e sim a bactéria. O nome dessa bactéria é Rhizobion. Rhizobion, tá, galera? Então, com base no que eu te dei, de base aqui, a gente vai ver, de fato, agora o ciclo do nitrogênio. Agora, bora ver um ciclo super completão aqui que eu coloquei no quadro para vocês e logo depois a gente faz exercício, tá, galera? A gente vai ver com toda a calma do mundo. Primeiro, bora bater um print, bora anotar. Vou sair da frente para você bater um print do quadro ou você, se quiser, para o vídeo, anota. É interessante a gente fazer esquema. Ei, é o ciclo mais difícil? É, mas é o ciclo que mais cai. Então, a gente tem que repetir. Então, eu vou falando aqui, você vai repetindo comigo para gravar. Então, eu estou te olhando. Se você não falar, eu vou pegar no teu pé embaixo. Olha lá. Olha para cá. Responde comigo. quem é o gás mais abundante da atmosfera? Quem é? É o nitrogênio. 78, 79%. Nós conseguimos assimilar? Se quer em prova, animais e plantas conseguem assimilar o nitrogênio? Não, cara. Não consegue. Quase tudo que você vai responder aqui no ciclo é bactéria. Então, se quer em prova que a planta consegue aqui, olha o ciclo, que a planta consegue assimilar o nitrogênio, não é a planta. Sabe quem consegue pegar esse nitrogênio e transformar em amônia? Sabe quem consegue? É a bactéria. Então, quase tudo que... Quem chutar em prova? Não vai chutar. Mas se for para chutar, chuta a bactéria, tá? Então, assim, o que vai acontecer? O gás, ele está na atmosfera, planta não consegue converter ele, tá? Eu já vi em prova uma vez falar que existe aqui uma absorção foliar da planta. Absorção foliar, que eu errei que eu não sabia o que era foliar. Foliar quer dizer de folha. Então, não é absorção foliar, não é a planta. Se quer em prova que existe uma absorção radicular, aí tudo bem, porque o que eu tenho aqui na radicular, na raiz? Eu tenho bactéria. Qual é o nome dela? Risóbio. Risóbio. Não esquece. Arrisóbio. Arrisóbio. O que a risóbio vai fazer? Ela vai fazer o que a gente chama de fixação biológica. Fixação biológica. Ela vai pegar esse nitrogênio atmosférico e vai liberar no solo na forma de amônia. Pra que isso, Kennedy? É dessa forma que esse nutriente vai entrar aqui no solo e dessa forma que a planta ela vai conseguir absorver. Porém, olha pra cá, a amônia ela é muito tóxica, galera. Por isso que vai acontecer esses processos aqui até a absorção da planta, tá? De novo, quem é o gás mais abundante da atmosfera, fala comigo, é o nitrogênio. Quem é que vai conseguir assimilar? É a planta, é o animal? Não. Existe a absorção foliar? Não. É radicular. E eu tenho uma bactéria do gênero risóbio. É a risóbio que ela faz. Como é o nome da relação ecológica que existe entre a leguminosa, soja, feijão e a bactéria? É chamado de quê? Mutualismo. Olha uma coisa em prova. Essa amônia, ela só vem da risóbio? Só vem de bactérias de raízes? Não. Existem bactérias no solo chamadas de azotobacter. Não é à toa que azoto também quer dizer nitrogênio, tá, galera? Azotobacter. Bactérias no solo chamado de azotobacter. E existem também algumas bactérias na água que fazem parte do fitoplâncton chamado de cianobactéria. Lembra que eu te falei que a cianobactéria é interessante na fotossíntese, mas também ela faz parte do ciclo do nitrogênio? Eu posso dizer, então, que a risóbio, azotobacter e a cianobactéria são bactérias fixadoras. Fixadoras. O que é isso? Pegar o nitrogênio atmosférico e transformar em amônia. A amônia, ela só vem dessas bactérias? Não. A amônia também pode vir na decomposição, galera. Decomposição, olha, um coelhinho morto aqui, pode liberar água, pode liberar gás carbônico e pode liberar amônia também. Amônia também pode vir discreta de animais. Lembra que eu falei? Amônia, o que mais? Ureia, a ureia pode se transformar em amônia, um xixi de minhoca, então, tudo isso pode liberar amônia no solo. Pode cair em prova a forma da amônia, só que a gente sabe que, na verdade, a amônia, ela é volátil, ou pode cair em prova também a forma iônica da amônia, que é o amônio. Então, NH3 é amônia, NH4+, é o amônio, que é a forma iônica. É o mais correto para a gente representar em prova, já que é a forma iônica, tá? O que vai acontecer? Essa amônia aqui, a planta tem que absorver um pouquinho, só que ela é muito tóxica para a planta, muito tóxica. É por isso que essa amônia vai se transformar em nitrito e depois o nitrito vai se transformar em nitrato. Chuta para mim quem vai fazer isso, bactéria. Tudo que você tiver que marcar alguma coisa em prova é bactérias. Existem bactérias no solo e isso pode acontecer na água também, tá, galera? Isso aqui, eu não sei se você percebeu, eu estou aumentando a quantidade de oxigênio, por isso que em prova já caiu como oxidação. Olha que legal. Então amônia, nitrito, que é o nome desse cara aqui, e o nitrato é uma oxidação. Quem é que faz essa oxidação? Bactérias. Adivinha quem é que a planta quer absorver? É o nitrato. Amônia é tóxico, tá, o nitrito também é um pouco tóxico e o nitrato é o menos tóxico de todos. Então quem é a planta ela quer absorver? Olha como a natureza ela é perfeita. Quem ela quer assimilar é o nitrato. É o mais, olha o que o Enem utilizou, o mais oxidado. Quem é o mais oxidado? É aquele que tem mais oxigênio, é o nitrato. O nome de todo esse processo aqui feito por bactérias é chamado de nitrificação. Não confunde, galera. Eu já vi uma vez em prova dizendo que a risóbium é uma bactéria nitrificante. Não! Nem a risóbium, nem a azotobacter, nem a senobactéria. Elas são bactérias o quê? Fixadoras. O nome desse processo aqui em transformação de amônia é chamado de fixação. A nitrificação é amônia, nitrito e nitrato. Responde comigo. Amônia, nitrito e nitrato. Quem é que faz isso aqui? São algumas bactérias. Amônia e nitrito é a nitrosomona e nitrito e nitrato é a nitrobacter, tá? Kennedy, pode complicar um pouquinho mais em prova? Pode. Por isso que esse meu esquema aqui, lembra que eu falei no começo da aula que isso aqui é pra você acertar tudo? Prova estilo fuveste, prova estilo mais fácil, uma prova da escola. Então isso aqui, cara, é um nível já pra você detonar em prova. Olha, o que pode cair? A nitrificação é tudo isso aqui. Porém, amônia, nitrito e nitrato também tem nomes específicos. E olha como é que eu ajudo a lembrar. Eu, quando eu estudava, eu pensava assim, o nitrato é o mais importante, é o nitrato. É por isso que no nitrato o processo pra transformar nele é a nitrosação ou a nitratação? Nitratação. Então, olha, a produção de nitrato é através da nitratação, enquanto que a produção de nitrito é através da nitrosação. Nitrosação, nitratação, produz nitrato. Nitrosomonas, nitrobacter. Daí a importância de fazer esquema que isso ajuda. Outra coisa, a nitrificação, as bactérias nitrificantes, que é nitrosomonas e nitrobacter, grande exemplo, elas são bactérias autótrofas, se cair em prova. São bactérias que produzem um próprio alimento? Sim. Por qual processo? Quimiosíntese. Quimiosíntese. Essas bactérias aqui, elas não precisam da luz, não precisam da luz pra produzir o próprio alimento. Pelo contrário, elas são fotossensíveis. Quando tem luz, por isso que elas ficam escondidas, escondidas no solo, na água. Quando tem luz, elas não conseguem se desenvolver. Elas fazem produção do próprio alimento e elas utilizam substâncias químicas. A oxidação dessas substâncias aqui libera energia, ela consegue produzir o próprio alimento, tá, galera? Ela se cai em prova. São bactérias autótrofas, ela realiza o aquimiosíntese, tá? São fotossensíveis e elas precisam, é claro, de oxigênio, já que isso aqui é uma oxidação. São bactérias aeróbicas, aeróbicas autótrofas, tá? Uma coisa que pode cair em prova também. O nitrato, ele é absorvido pela planta pra produzir o quê? Não vai me marcar em prova amido, que eu já vi aluno. Planta produz amido? Produz. Mas a planta, ela quer o nitrogênio pra produzir o quê? Substância que tem nitrogênio. Quais são elas? Já falei pra vocês. proteína, ATP, DNA, RNA, tá, galera? Como é um ciclo, tem que voltar pra atmosfera. Esse nitrato, ele pode ser transformado em nitrogênio atmosférico, de novo, por um processo chamado de desnitrificação. Desnitrificação. E deixa eu te falar uma coisa, galera, que às vezes tem algumas pessoas que não mostram, pra não confundir a cabeça dos alunos, mas olha que interessante. Tu tá vendo aqui que isso aqui é nitrificação? Nitrificação, amônia, nitrito, nitrato. E o nitrato, a gente mostra muitas vezes de forma simplificada, voltando pra atmosfera, chamado de desnitrificação. Mas viu que esse nome é desnitrificar uma coisa que foi nitrificada? Como assim, Kennedy? É porque olha o que acontece. Esse nitrato aqui não vira diretamente isso aqui, não. na verdade é que pelo meio do processo de bactérias no solo tem um nitrito aqui pelo meio, olha, só pra te mostrar, só pra dizer que existe. Então, na verdade, é como se fosse o efeito inverso. Então, eu tenho um nitrato, eu transformo em nitrito, pra depois, é como se eu fosse fazer o inverso pra virar. Então, já vi algumas vezes em prova, falando sobre nitrato, tem um nitrito pelo meio pra voltar o nitrogênio atmosférico, tá? São bactérias também, tudo é bactéria, né? É bactéria do gênero pseudomonas, pseudomonas que fazem isso, são bactérias do solo e elas realizam pra fazer esse processo uma respiração que a gente chama de respiração anaeróbica, anaeróbica, é uma respiração sem oxigênio, tá? Então, cara, isso aqui tá completão, isso cai muito em prova e eu queria te falar mais uma coisinha. Tá vendo essas leguminosas aqui? Elas enriquecem o solo de nitrogênio e lembra que eu falei pra vocês? o nitrogênio é um nutriente escasso no solo. É por isso que pra você não utilizar muito fertilizante e se você planta alguma coisa que consome muito, exemplo, vou plantar, sei lá, mandioca, consome muito nitrogênio, pra você não utilizar muito fertilizante, olha que ideia boa, por um momento você planta uma leguminosa, planta uma leguminosa, depois de um certo tempo enriquece o solo, planta o que você quer, planta uma leguminosa ou planta ao redor a leguminosa, a gente chama isso de rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? É quando você planta de vez em quando uma leguminosa e planta o que você quer, tá? Agora, para resolver o exercício, depois disso, eu vou colocar aí na tela uma super questão e falo assim, a rotação de cultura juntamente com a cobertura permanente, que é a rotação de cultura foi o que a gente falou, cobertura permanente é não mexer no solo e o mínimo é o envolvimento do solo, não mexer, deixar a cobertura vegetal, não mexer, ou seja, deixar como é o solo, não mexer muito, compõe os princípios básicos do sistema de plantio direto, plantar diretamente, sem mexer. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles, o processo de fixação, olha o que ele falou, fixação biológica de nitrogênio. Querido, por que primeiro esse termo biológico, para quem quiser anotar aí, é porque existe uma fixação não biológica, tem? A fixação biológica é feita pelas bactérias que eu já falei, risóbium, azotobacter, cianobactéria, mas existe também o que a gente chama de fixação abiótica, sem vida, não biológica, que é feito muitas vezes por raios, que eles conseguem algumas vezes por processos químicos também fazer a fixação, só que é não biológico. Realizado por bactérias, beleza. Nesse processo biológico, ele só quer saber disso. Galera, isso já caiu várias vezes em prova e você tem que saber. Que letra você marcaria a fixação biológica? Seria o que? A letra? Letra A. Então, fixação biológica é N2 para NH3. Para quem quiser anotar, já que a gente está aqui para revisar, a gente está aqui para resolver exercício, N2 e NH3 é fixação biológica feita por risóbium, azotobacter, cianobactéria. Quem me diz do outro lado, só para revisar, tá, galera? O que seria o NO3- e N2? Seria quem? A desnitrificação feita por pseudomonas. É uma respiração anaeróbica. O que seria o NH3 para o NH4+, seria quem? Amônia e amônia. Seria uma amonização. Você poderia escrever como amonização. Beleza, amonização. é apenas a transformação da amônia que é volate e um íon. O que seria o nitrito para o nitrato? NO3, NO2 para NO3. Kennedy, você poderia colocar desnitrificação? Não. Nitrificação? Poderia. Mas, Kennedy, eu estou transformando nitrato no final. Nitrato. É uma nitrificação chamada de nitratação. Nitratação, não esquece. E o último, amônia em nitrito, amônio e nitrito, também é uma nitrificação, nitrificação, chamado de nitrosação. Nitrosação. Beleza? Já deu para revisar aí. Outra questão para a gente resolver aí, galera. As cianobactérias são organismos que participam de importantes processos ecológicos, notadamente na ciclagem de matéria dos ecossistemas, são muito comuns em lagos e rios em condições de eutrofização artificial. Lembra de um processo biológico? A gente vai estudar futuramente, quando tem a proliferação de algumas bactérias e também de algas, pode ter eutrofização. Beleza. Nos quais é uma grande entrada de nutrientes a partir de esgoto, por exemplo. Esses organismos são capazes de atuar nos seguintes processos. O que a cianobactéria é capaz de fazer? Marca um gabiroto aí para mim. Produção primária e metanogênese. O que é produção primária? É atuar como produtor de uma cadeia, tá? Cianobactéria pode fazer isso. Metanogênese não, que é produção de metano. São outras bactérias que fazem isso. Oxidação no fosfato, desnitrificação? Não. Desnitrificação é pseudomonas, né? Letra C. Metanogênese? Não. Fixação biológica do nitrogênio? Até aí, sim. Letra D. Produção primária e fixação biológica do nitrogênio? Sim, galera. Então seria a letra D de dado. Produção primária quer dizer que ela é produtora, ela faz fotossíntese e fixação biológica do nitrogênio, ela faz parte do ciclo do nitrogênio. Cara, você tá muito safo. Bora fazer só mais uma aqui. Olha que linda essa questão. Fala assim, o esterco de galinha, cocô de galinha, contém fezes excretas nitrogenadas que podem ser utilizadas para adubar o solo. Já tinha comentado isso com vocês. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco. Por que substâncias orgânicas contidas nesse passo primeiramente pelo... Cara, o esterco primeiro ele tem que sofrer o quê? O que você acha? Primeiro, uma decomposição, né galera? Se ele falou que é uma substância orgânica, ela tem que sofrer uma decomposição, virar amônia, né, que a amônia vem de uma decomposição para depois sofrer o quê? A nitrificação. Então a letra correta seria a letra B. Decomposição e depois pela nitrificação gerando nitrato que é absorvido pelos vegetais. Volta pra mim aqui. Eu queria agradecer muito vocês por essa aula. É uma aula extensa, é uma aula completa. Eu vou ter também uma aula de resumo de ciclo de nitrogênio, que não é o objetivo dessa aula aqui. O objetivo dessa aula é preparar pra quem quer fazer uma prova da escola, pra quem quer fazer um vestibular de uma fuveste, quem quer fazer um vestibular concorrido, um vestibular que às vezes vai ser uma questãozinha que vai fazer a diferença e eu não poderia fazer uma aula mais ou menos pra vocês. Cara, não esquece, você vai conseguir. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Basta você dar sua garra, basta você dar o seu máximo e resolva mais exercícios, tá? Pega, que isso é um ciclo muito importante. Pega, revisa de novo, assiste de novo, faça esquema, resolva exercícios que com certeza em alguma prova desse ano vai cair. O Tio KK tá ficando por aqui e eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.